One Piece 918, temos as cartas mais altas do baralho de Kaido dando as caras. Com Joker fora da jogada, King e Queen entram em cena para movimentar o país de Wano. O que chama muito a atenção aqui é o King com aquela roupa muito parecida com a de Magellan, o diretor lá da prisão de Impeldau. King tem alguma ligação com esse lugar? Além disso, temos fortes indícios de que alguém vai morrer muito em breve dentro da trama. E eu tenho alguns pontos aqui para mostrar para vocês sobre o que vai acontecer nos próximos episódios. Quero saber aí os segredos de bagunçar a sua mente, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Rô com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão os amigos? Espero que todos estejam muito bem. Boa noite, esse episódio 918. Bastante coisa para a gente destrinchar aqui. Muitos segredos escondidos que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de saber. Vai bagunçar muito a sua mente. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, escritão mangaláctico, deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim vamos desvendar esses segredos do episódio 918. Temos o início do segundo ato e eu vou explicar para vocês aqui como isso funciona. E como ele pode nos dar um spoiler da série. Então acompanhe esse vídeo até o final. Bom, o episódio se inicia com a mesma garota da máscara Kitsune abrindo as cortinas do país de Wano. Shutenmaru está lutando com Inuarashi e eles parecem ter uma força bem equivalente. Kinemon tenta convencer Shutenmaru a se aliar a eles. Mas Shutenmaru disse que respeitava o Lorde Oden. Por isso ele serviu a ele como um samurai. Mas nunca, jamais disse que jurou lealdade ao clã Kozuki. Ele continua dizendo que se Kinemon acha que todo mundo vai ficar extremamente feliz. Agora que os samurais de Oden estão de volta ao país de Wano. Ele está errado. Eles abandonaram o país por mais de 20 anos. Esse espaço em branco não pode ser coberto. É perceptível a mágoa nas palavras de Shutenmaru. E não dá para julgar muito bem. Porque o que o país de Wano passou nos últimos 20 anos. Nas mãos dos atuais líderes. Não dá para mensurar. Vemos que a pequena Otama já está se recuperando ali sobre os cuidados do Chopper. Suas feridas não parecem ser tão graves. E Chopper diz a ela que ela não precisa se preocupar com o Lufão. Não porque o Raizo já está se mobilizando para libertar o Chapéu de Palha. Temos um fato muito interessante aqui com o Luffy e Kid lá na prisão de Oudon. O Luffy com a algema de Kairos aqui está completamente fraco. E a cada bloco destruído eles acabam ganhando bolinhos de milhos. Que bidangos. Eis que vemos Kid com um bloco imenso correndo aqui. E desperta aquela rivalidade do Luffy. Toda a sua vontade para derrotar Kaido vem à tona. Eu acho muito interessante como o Kid, pelo menos para mim, é o Supernova que mais leva a ameaça a jornada do Luffy para ser Rei dos Piratas. Aqui podemos ver que vontade, disposição e coragem não faltam para Eustace Capitã Kid. Ele é o único que encarou os Yonkos assim como o Luffy fez. Bom, na capital das flores temos Sandy, que tem um pequeno restaurante de suba e a fila para pegar comida. É muito grande, longa e só tem mulheres. Duvido muito que o Sandy saia dali por um bom tempo. Vemos um jornaleiro anunciando algumas notícias bem interessantes. A primeira delas diz aí sobre um fantasma que foi avistado novamente. E tem novas informações sobre todos os distúrbios que vem acontecendo no cemitério ao norte. Essa primeira notícia, se o cemitério do norte for mesmo as ruínas do castelo de Oden, pelo fato da notícia ser um fantasma avistado e não de vários, pode ser ninguém mais, ninguém menos que o próprio Brook. Mas se lembrarmos dos planos do Kinemon, Brook tinha que ser útil para assegurar suprimentos de comida para a rebelião. E não foi muito bem explicado como ele faria isso. Como diabos é um fantasma que pode assegurar suprimentos? Bom, na sequência temos ali a segunda notícia bem interessante de um assassinato onde o provável culpado de todas essas mortes é um samurai chamado Kamazou. Um samurai que é conhecido no país inteiro, mas que ninguém nunca foi capaz de capturá-lo. Encontrar ele significa literalmente encontrar a morte. A identidade de Kamazou é um completo mistério. Para quem lê o mangá já sabe quem é, para quem só vê o anime só digo uma coisa meus amigos, se preparem para uma das cenas mais chocantes de todo o arco de Oden quando esse personagem for enfim revelado. Aos amigos que leem o mangá não deem spoiler para os seus companheiros. Nossa última notícia fala sobre um personagem completamente novo sendo mostrado. Robin Hood do país de Oden, o garoto da hora das bruxas que rouba dos ricos para dar aos pobres. Um personagem que eu não consegui ter qualquer vislubre sobre quem poderia ser quando eu li o mangá. Mas aqui o anime dera uma ampliada bem interessante no personagem. Como ele é chamado de garoto da hora das bruxas, eu sempre pensei em se tratar realmente de um jovem, uma criança. Mas a silhueta do anime mostra que é alguém com o porte de uma pessoa adulta. Seu nome em japonês é Ushimitsu Kozu. Provavelmente foi baseado ali no Nezumi Kozu que era um ladrão japonês bem famoso que depois, quer dizer, ficou famoso depois de ser executado. Ele foi transformado em um herói bem popular que roubava dos ricos e dava aos pobres. Exatamente como o lendário bandido inglês Robin Hood. Nezumi Kozu é um apelido que significa menino rato. Assim como Ushimitsu Kozu significa o menino da hora das bruxas. A hora das bruxas, pra quem não sabe, se refere geralmente ao horário entre as duas da madrugada até as quatro da madrugada. Referência ali ao horário em que o garoto da hora das bruxas ataca. O anime deu uma dica bem interessante que mesmo quem lê o mangá não tinha visto nada parecido. O garoto parece ser um adulto. Temos o Sopi na rua que vê um samurai com a marca do clã Kozu em seu tornozelo e entrega um papel para esse samurai. O desenho de Kinebom. Dois pássaros, uma chama e uma serpente. Sem que o samurai perceba. Outros samurais também recebem o mesmo papel e acabam se indagando. Será que o clã Kozu que retornou ao país do ano? A movimentação de uma reunião de samurais que juraram lealdade ao clã da lua havia começado. Pela cara dos samurais ali mostrados, parecem todos de um alto nível de habilidade. Eu fico imaginando aqui se o Zoro tivesse a mesma mania que o lendário espadachim Ryuma tinha. Se bainhas de espadas se tocassem mesmo sem querer enquanto se caminhavam pelas ruas lotadas de qualquer cidade. Isso era visto por Ryuma como um desafio, um duelo tinha que ser feito até a morte. Imagina só o Zoro no meio desse bando de samurais trobando em todo mundo com as suas bainhas. Bom, o samurai mais velho que vê o papel faz uma citação notável aqui, bem interessante. Quanto a como eles vão conseguir se armar para esta possível rebelião. O Orochi proibiu armas e mesmo artes marciais de defesa. Orochi praticamente baniu qualquer risco de uma rebelião armada sendo iniciada no país. Bem, se lembrem que fábrica de armas não é problema no país do ano. Temos Frank que tem uma certa experiência já com fábricas. E também temos o lendário Ferreiro que pode ajudar os nossos aliados a forjar novas armas. Mas o bom indício de como eles vão conseguir armar a rebelião vem com o Nami e Shinobu que estão espionando dois samurais que estão tendo uma reunião secreta. Um grande pedido de armas está sendo feito. O legal é que a Nami aqui é mostrada como uma ninja novata. Porém a beleza de uma mulher madura sempre prevalece. Se era armas que a rebelião precisava já temos a localização de algumas. Apesar que é citado que estas armas vão ser utilizadas fora das fronteiras do país do ano. Então possivelmente deve ter além de espadas armas de fogo também. Fica a dúvida quem está abastecendo o submundo agora que Doflamingo foi preso. E temos um salto para a ilha de Onigashima. Jack está sendo completamente repreendido por King a queimada e Queen a praga. King e Queen parece ter um relacionamento muito interessante bem semelhante ao do Sandy e o do Zoro. Porque um fica sempre provocando o outro. Mas com certeza o que chama muita atenção aqui é que o Jack abaixa a bola para os dois. Que tem visual bem inusitados nos personagens. King é uma mistura de Magellan com o Slipknot e o Queen... Bom, o Queen não dá nem para descrever. Se vocês repararem o Queen está mexendo em algo mecânico. Ali parece muito o braço do Kid. Se vocês notarem na prisão ele está sem o braço mecânico dele. Agora eu fiquei curioso também com essa roupa de diretor da prisão de Impeldal em King. As asas, o visual com a ligação de King com o lugar. Se é que existe alguma ligação. Eu lembro que o Shiryu da chuva quando mostrado pela primeira vez somente a sua silhueta. Ele foi mostrado também com asas. Olha que coisa interessante. Poderiam as asas talvez de Magellan, Hanyabal, Shiryu. Possivelmente serem prestando alguma homenagem às lendárias proezas que King fez quando ele trabalhou na prisão de Impeldal. O que vocês acham? Teorizem e deixem aqui nos comentários meus amigos. Agora é o seguinte. Se tu gosta de referências que o Oda busca para sua história. De história japonesa, cultura e lendas. Se segura na cadeira aí. No mangá, o capítulo 924 abre o segundo ato com o nome de Ha. Sim, como uma risada. Assim como o Oda deve ficar quando solta os mistérios. Pra gente só resolve depois de 20 anos. Ha faz parte do Jo Hakyu. Termo muito conhecido e muito utilizado no teatro kabuki japonês. Jo Hakyu é um conceito de modulação e movimento aplicado em uma ampla variedade de artes tradicionais japonesas. Aproximadamente traduzido como início, pausa, rápido. Significa essencialmente que todas as ações ou esforços devem começar devagar, acelerar e terminar rapidamente. E quase toda a peça de teatro completa ocupa cinco atos. O primeiro ato corresponde ao Jo. Uma abertura bem auspiciosa e lenta que introduz o público aos personagens e ao enredo. Os próximos três atos correspondem ao Ha. Acelerando todos os eventos, culminando quase sempre em um grande momento de drama ou mesmo uma tragédia. Que geralmente acontece no terceiro ou no quarto ato, junto com uma batalha acontecendo. O ato final corresponde ao Kiyu. É sempre curto esse ato, o último ato. Porque proporcione uma conclusão bem rápida e satisfatória de toda a trama. Então temos indícios que alguém deve morrer nesses atos ali do terceiro, quarto ato. Alguém pode vir a perder a vida. Um dos exemplos mais famosos do Jo Hakyu no teatro Kabuki. É com a peça O Tesouro dos Retentores Leais. Que é a famosa história dos 47 Ronins que você já deve ter ouvido falar. Esta história conta com um grupo de samurais, exatamente 47. Que foram forçados a se tornarem Ronins. De acordo com o Código de Honra Samurais. Depois que seu Daimyo, seu senhor feudal. Foi obrigado a cometer sepuku por ter agredido um alto funcionário judicial. Nomeado Kira Yoshinaka. Cujo título era Kozuki Nosuke. Em uma sede que fica dentro do governo. Esse começo galera é muito parecido com toda a história de Kozuki Oden e de Orochi. Não sabemos como e porque o Lorde Oden veio a morrer. Mas podemos ter uma base que foi algum desentendimento com Orochi. Que devia ocupar um cargo muito alto dentro do país de Wano. Ele acabou conspirando certamente contra Oden. E seguindo a história dos 47 Ronins. Eles acabaram elaborando um plano para vingar o seu Daimyo. Que consistia basicamente em matar o Kira Yoshinaka e toda a sua família. Os 47 Ronins esperaram cerca de um ano e meio. Para não despertarem qualquer suspeita entre a justiça japonesa. Aqui basicamente entraria Shutenmaru com seus ladrões. E mesmo os remanescentes dos retentores e mesmo os fiéis ao clã Kozuki. Talvez eles estivessem expirando a reunião do clã da lua para sua efetiva vingança. E a não necessariamente siga o padrão óbvio de atacarem Orochi. Pode ser que eles encontrem a sua redenção com a ajuda de Luffy do Chapéu de Palha. Os 47 Ronins como eu já citei é uma lenda nacional muito famosa lá no Japão. Eu duvido que o Oda não faça sequer uma pequena menção. Mesmo que escondida dela na história aqui no arco de Wano. E ela pode ser a base para a queda de Orochi. Agora a pergunta a vocês meus amigos. O ato da tragédia deve acontecer em algum ponto. Na opinião de vocês quem pode morrer no arco de Wano? Alguém famoso? Um aliado próximo? Quem sabe o próprio Jinbe que nem apareceu ainda? Kinemon, Nekomamushi, Inuarashi ou mesmo o Lau. Deixe aqui nos comentários se você acha que teremos uma tragédia acontecendo no país de Wano. Então é isso galera. Gostou do vídeo? Gostou? Deixe um like então. Compartilhe. Chame os amigos aqui para o canal. Avisa eles que a gente vai mandar uma carta para o Eiichiro Oda. Está lá na comunidade do canal onde você pode deixar a sua pergunta. Vou mandar várias cartas lá para o Japão. Quem sabe a gente não é abençoado aí. Temos uma carta ali pelo próprio criador de One Piece. Tá bom? Galera é isso. Muito obrigado por ter assistido. Uma ótima semana para todos vocês. Fiquem ligados e até os próximos vídeos. Fui.